O banho de permanganato de potássio pode ser utilizado para ajudar a tratar a coceira e cicatrizar as feridas comuns da pele, sendo especialmente útil em caso de catapora, uma doença comum na infância, que também é chamada de varicela. Saiba tudo sobre a catapora no bebê. Esse banho S.E.R.V. é para eliminar as bactérias e os fungos da pele, porque tem ação antissepítica, sendo um bom cicatrizante para feridas de queimaduras e catapora, por exemplo. O banho de permanganato de potássio também pode ser usado no banho de assento, para ajudar no tratamento de corrimento. Candidíase, vovovaginite ou vaginite. Como tomar banho com permanganato de peyote a assento aguda CSIO para tomar o banho de permanganato de potássio, é aconselhado dois pontos colocar um comprimido de 100 miligramas de permanganato de potássio numa bacia COM 4 litros de água morna, até diluir. Tomar um banho normalmente, é, no fim, ficar dentro da água com o permanganato de potássio por, no máximo, 10 minutos todos os dias, até que as feridas desapareçam completamente. Após o banho, deve-se se secar com um toalha macia, sem esfregar na pele, para evitar a irritação. Não deve-se permanecer na água por mais tempo para não irritar a pele. Cuidados ESSENCE e AIS. É importante não segurar o comprimido diretamente com os dedos, abrindo a embalagem e deixando cair o comprimido dentro da bacia onde está a água, por exemplo. Os comprimidos são corrosivos, e não devem entrar em contato direto com a pele por poder causar hidratação, vermelhidão, dor, queimaduras severas e manchas escuras nos locais de contato. No entanto, quando devidamente diluído o permanganato de potássio, é seguro e não causa nenhum dano à pele. Deve-se ter o cuidado de não deixar o produto entrar em contato com os olhos, porque os comprimidos, ou a água muito concentrada, pode ser a OSAR e irritação severa, vermelhidão e visão borrada. Os comprimidos também não podem ser ingeridos, mas caso isso aconteça, não se deve induzir o vômito, sendo mais recomendado beber grandes quantidades de água, e ir ao pronto-socorro o mais rápido possível. Veja mais sobre o permanganato de potássio.Onde COMPRAR a caixa com os comprimidos de permanganato de potássio, podem ser compradas em qualquer farmácia ou drogaria.